Oi gente, tudo bem? Hoje tô com a carinha assim, hoje tô com a carinha envermelhada, hoje tô tomando vitamina A, sei lá, hoje vou jogar futebol aqui em casa, hoje vou jogar futebol aqui no meu quarto, hoje vou jogar aqui no meu quarto, hoje, cadê a bolinha, hoje, tô jogando futebol, hoje, tô jogando futebol, fiz um golaço na mamãe, hoje, tô tomando futebol, com a gatinha fofo, hoje, tô com a gatinha mais bonita do mundo, hoje, quero ver você brilhar, gatinha, hoje, tchau.